E aí pessoal do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no As da Mente. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Ana Paula Brum, eu sou psicóloga e aqui nesse espaço eu falo um pouco mais sobre psicologia, psicoterapia, saúde mental, relacionamentos e outras dúvidas que vocês me encaminham pelo meu Instagram. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo, também vai aparecer aqui em cima um indicativo de como você pode me achar no meu Instagram pra me mandar sugestões, dúvidas, algumas questões que vocês têm interesse a respeito desses temas ou outras temáticas que talvez eu poderia ajudar ou solucionar alguma questão que vocês têm. Hoje eu parei aqui pra responder uma dúvida de uma inscrita que me encaminhou uma questão interessante que eu acho que é importante compartilhar com vocês e criar um conteúdo falando a respeito. Eu já criei alguns conteúdos, já tenho alguns vídeos aqui no canal falando sobre o relacionamento entre psicólogo e seus pacientes e hoje eu vou abordar mais uma temática nesse sentido. E essa pessoa, esse inscrito ou essa inscrita me mandou uma pergunta e o nome de usuário tá como Freitas. Então, Freitas, se você estiver vendo esse vídeo, muito obrigada por essa questão. Sempre esses comentários, as dúvidas, os inscritos aqui sempre ajudam nessa continuidade da criação de conteúdos aqui do As da Mente. Eu fico muito satisfeita, é claro, de conseguir ajudar minimamente vocês que estão aí do outro lado da tela. E Freitas, seja ele ou seja ela, perguntou. E a respeito do semblante? Fui em uma consulta uma vez e a psicóloga se manteve neutra na expressão facial, aparentando ser mais uma delegada séria, me interrogando do que uma profissional de psicologia. Isso faz parte do protocolo? Se essa é uma questão que você tem, fica nesse vídeo até o final, já se inscreve aqui no As da Mente se você gosta de falar um pouco mais sobre esses assuntos e tirar dúvidas a respeito de você, de relacionamentos ou de outras questões também que aqui no canal a gente fala. Compartilhe o As da Mente com outras pessoas porque, ó, eu conto muito com vocês aí do lado para ajudar com que a palavra do canal continue a chegar a mais pessoas, a ser mais vista por outras pessoas que, é claro, também poderão crescer um pouco mais a respeito de si e das suas questões de vida, falando um pouco mais sobre elas mesmas. E essa questão, será que faz parte do protocolo do psicólogo ter essa cara, essa expressão facial neutra? Bem, é muito importante nesse caso a gente considerar, gente, a personalidade do profissional ou da profissional em questão. Porque se a gente for parar para pensar, o nosso modo de comportamento do dia a dia também vai interferir na nossa forma de estar ou de ser dentro do consultório, mesmo como profissionais. Então, se essa pessoa em questão, se esse profissional, se esse profissional tem um comportamento mais neutro na vida real, na vida fora do consultório, também vai ser assim dentro desse espaço terapêutico. É muitas vezes também importante a gente considerar que essa questão do paciente querer analisar pelo comportamento, pela expressão facial do profissional, se ele está de acordo, buscar uma aprovação ou uma reprovação a partir daquilo que ele fala. É importante também ter essa questão da empatia, que o paciente ainda pescar nesse profissional para ver se ele está sendo empático, se ele está entendendo ou se ele está junto com ele naquela parceria do consultório. Então, dentro dessas duas perspectivas que eu acabei de falar, é compreensível que o paciente queira ter essa resposta, queira ter essa aprovação ou saber minimamente o que o profissional está pensando a respeito. E isso é um jogo muito perigoso, porque é claro que dentro desse espaço o profissional não está lá para julgar, não está lá para aprovar ou reprovar algum tipo de comportamento, algum tipo de pensamento, algum tipo de postura. Então, é sim parte do nosso protocolo, se é que a gente pode chamar assim, ter uma postura mais neutra para conseguir pensar a respeito da ação e não exibir uma forma de comprovação, uma forma de avaliação sobre aquilo que você pensou, sobre aquilo que você falou e sobre aquilo que você viveu. Então, é importante ter em mente que o profissional está lá para te dar um feedback daquilo que você está falando e não um feedback de comportamento, se você deve continuar com aquilo, se a sua escolha foi a melhor e etc. Porque essa é uma decisão que você tem que tomar. Mas, é claro, também é muito importante para o profissional, para a sua carreira e também para a sua relação terapêutica, ter um envolvimento empático. Não ser apenas essa porta, não ser apenas aquela pessoa que aparentemente não está sentindo nada, não está entendendo nada, ou pelo menos não demonstra muita coisa. Eu, particularmente falando, na minha forma de observar, não tem nenhum problema expressar sentimentos, desde que essa expressão tenha o limite de não inferir nada para o paciente, de não demonstrar, pelo menos, que você está desconfortável com aquilo, que você concorda ou não concorda, que você tenha uma relação próxima com o sentir do paciente. Porque a gente não está lá para ser uma delegada, como o Freitas comentou aqui nesse comentário, mas também nós não estamos lá para ser árbitros, para arbitrar em cima de uma questão, em cima de um pensamento, de um desejo, de uma ação, enfim, não é essa a nossa questão. Faz parte de um protocolo ter um comportamento que não seja agressivo para o paciente ou de que não seja esse respaldo total sobre o que a gente faz, fala, pensa, sente dentro do consultório. E também faz parte de um cuidado, de uma preservação do paciente, não ter acesso livre àquilo que a gente pensa, aquilo que nós somos de verdade como sujeitos, porque o nosso papel dentro do consultório é preservar esse momento para uma profissão, para uma atuação técnica e ajudar o paciente da melhor maneira possível, independente do que a gente pensa ou do que a gente acha a respeito. Então, é uma forma isenta, mas é a melhor forma possível para que você também não se sinta atingido, negligenciado ou negativado dentro dessa relação. A gente não está lá para julgar. É simplesmente isso. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, compartilhe o conteúdo, como eu falei no início desse vídeo, com outras pessoas, porque é assim que a gente cresce e é assim também que você valoriza o meu trabalho. Muitíssimo obrigada por ter ficado nesse vídeo até o final e eu espero que você esteja aqui também no próximo conteúdo que a gente vai postar aqui no canal. Até mais, pessoal! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri